Obrigado, senhor. A cidade foi uma faculdade enorme, só que eles atravessaram a crise e a literatura. Aquela faculdade? É, na faculdade de teologia. Ah, a faculdade de teologia. E acabou? Acabou. Foi porque a vocação para a religião está cada dia, que parto mais de 50 anos. É, porque também nessa época, que eles cuidaram, eram 100 anos, na verdade. As igrejas não tinham seminário próprio. Hoje, lá mesmo no centro das igrejas, morre no centro do Bredo. Era a faculdade de que, aqui? Teologia, seminário, mentos. Ah, tá. Formavam pastores. Formavam pastores. E hoje, nos ministérios, o almoço, as pastores. Eu vi muito tempo, uma profeta. Aqui é o quê? Aqui é o templo? A igreja. Ah, aqui é o outro. Então deixou a sua fotografia para virar um tempo. Sim, é o tempo. Tá bom. Olha, obrigado, senhor. Um prazer.